Boa noite, divulgado hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte o resultado parcial dos trabalhos de limpeza da Lagoa da Pampulha. A expectativa é de que a meta para a despoluição seja alcançada ainda neste ano. De acordo com os técnicos da área de gestão de águas urbanas da capital, a limpeza da Lagoa tem sido eficiente. Durante a apresentação foi apontado que neste último trimestre os trabalhos superaram os 30% previstos para esta etapa. Para se ter uma ideia, o nível do fósforo, uma das principais substâncias que servem para medir a qualidade da água, já foi reduzido em aproximadamente 68%. Para o primeiro trimestre nós tivemos essas metas alcançadas com folgas. Felizmente o processo está indo muito bem. A Prefeitura desembolsou cerca de 30 milhões de reais para a execução do projeto. O curso d'água próximo ao parque ecológico ainda não foi contemplado com a limpeza, que deve ocorrer nas próximas etapas. Com os resultados atuais, a expectativa da Prefeitura é de que as metas de qualidade da água sejam alcançadas até o final deste ano. Isso vem num momento bastante positivo em que nós tivemos a conquista do título de patrimônio cultural da humanidade, para o conjunto arquitetônico da Pampulha, que tem aumentado muito a visitação. Isso é positivo em todos os aspectos, do ponto de vista da economia, do lazer e da autoestima da cidade.